Eu tenho uma super deficiência de vitamina D. Aí eu tenho de tomar sol, o que eu detesto, mas continuo fazendo todos os dias. Dez minutos na língua, dez nas mãos e dez no cu. O café... Você sabe que eu não sou ninguém sem café. O que você está fazendo aí nessa lonjura? Eu não gosto disso. Vem cá. Vem cá. O que eu gosto mesmo é de café expresso italiano. Se eu pudesse, eu teria uma máquina dessas em casa mas aí eu certamente ia passar muito mais tempo em casa do que eu já passo. Mas café assim de Equador me lembra minha avó, dona Leoneta. Bom, tudo me lembra alguma coisa, né? Peixes com ascendente em câncer. Que é como... Peixes com ascendente em câncer. É a Dóri do Procurando Nemo, morrendo de linfoma. A gente chora muito. Vocês querem café? Não, obrigado. É. Bom, se alguém quiser café, pode vir, serve. Qual a sua memória mais remota? Antes disso, vocês perceberam a intervenção que eu fiz por causa do filme, não? Intervenção? No rosto, Gustavo. Não seja hipócrita. Como assim? Fazer uma plástica? Um plástico seria mais adequado, porque chama metacril que eu coloquei. São umas microesferas de acrílico que dão mais volume facial. Foi para o filme? Foi para a vida, né? Mas eu não achei adequado ser eternizado com aquela cara que eu estava. Que cara? Cara de sofrida, de coitada. Que exagir. De desgraçada. Uma cara sofrida. Por quê? Porque eu cheguei a tomar AZT no comecinho dos anos 2000, quando eu descobri que eu estava com HIV. E aí E aí E aí